E aí pessoal, beleza? Pessoal, acabei de chegar da gravação, certo? Tô um pouco cansado aqui, correto? Fiz o resgate lá, como eu falei, tá? Isso tá aqui, ó. Tá um pouco pesado, tá? Mostrando pra vocês aqui, ó, batendo aqui, ó. Pra vocês verem que isso aqui é de concreto, beleza? Se alguém tiver que falar alguma coisa aí, tá? Então tô mostrando pra vocês, batendo aqui, ó. Pra mostrar que é concreto, beleza? Tá resgatado aí, um forte abraço a todos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí tem mais uma coisa A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAL E QUANDO EU CHEGUEI POR ALI O VULTO PASSOU ASSIM DA MESMA FORMA QUE EU ACABEI DE VER ALI CERTO PASSANDO CARA CERLOCO EU VOU TAR REMOVENDO OPA 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 CARA QUE SENSAÇÃO DESSE NEGÓCIO PESSO PESSO LICENÇA CARA EU VIN DE NOVO CES NÃO TEM NOÇÃO PASSOU AQUI DO LADO AGORA CARA DO SEU CARA EU TOU PUSSIONANDO A LANTERNA DA MINHA TESSA CES NÃO TEM NOÇÃO QUE EU TÔ SUANDO ELA CHEGA E ESCORRE NA CABEÇA PESSO LICENÇA CERTO CARA É MEXER AQUI UM NEGÓCIO VEM SENTIDO E ESSES ESPINHO E ESSES ESPINHO OLHA ISSO DA UMA OLHADA A ARVO INTEIRA DE ESPINHO OLHA ISSO OLHA OLHA NOÇA É aqui pessoal OPA 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 apareceu a primeira vez, olha isso, pessoal, certo, olha isso, cara, é uma cruz pesada, certo, ó, em relação aos meus dedos, ó, quase quatro dedos aí, ó, de largura, isso é concreto, certo, e isso ficou aqui na minha frente nessa altura, cê é louco, cara, o sentimento que eu tô tendo aqui do local, me embrulha o estômago, pessoal, cara, dá uma olhada nisso aqui, como ficou, cê é louco, bom, peço licença aqui do local, certo, o vuto veio nessa direção, que é sentido, ah, ai minha nossa, cara do céu, cê é louco, velho, cara, dá uma olhada nisso, ah, 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 Cara, olha isso, pessoal Vocês tem noção de... Ai, minha nossa! Cara do céu, vocês não tem noção, velho Cara, ai, minha nossa Cara do céu, você é louco, velho Cara do céu, você é louco, pessoal Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, vocês tem noção, cara Olha isso, pessoal Cara, olha isso, pessoal A garrafa voou com tudo, estou louco, cara Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Ai, minha nossa Cara do céu, você é louco, velho Cara, o local tá horrível aqui, pessoal Vocês tem noção disso, mano Cara do céu, minha nossa, pessoal Opa, 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 opa Cara do céu, você é louco, pessoal Cara, vocês viram isso, mano Cara... Ai, minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, mano Cara do céu, você é louco, velho Ai, minha nossa Cara do céu, você é louco, pessoal Vocês viram a força disso, mano Cara, vocês viram a força disso, pessoal Cara, e esse armário aqui, mano E esse armário... Opa, 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 opa Cara, e esse armário Cara, você é louco, pessoal Cara, você é louco, pessoal É isso aí, pessoal Depois de um tempo, tá Na filmagem Tá feito aí o resgate É com o certo Então até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Música 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 Música